E em Cubatão, alta qualidade mostra que o prefeito da cidade, Ademário Oliveira, anunciou a imunização contra o coronavírus com início no dia 25 de janeiro. O governo do estado estabeleceu que os trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas, esses serão a prioridade da primeira dose da vacina dia 25 de janeiro. Nós não temos comunidades indígenas e nem quilombolas, nós temos os nossos servidores, os profissionais da saúde. Quem tem acima de 75 anos, 8 de fevereiro, a primeira dose, e a segunda dose, 1º de março. Ok? Repetindo, acima de 75 anos, 8 de fevereiro e 1º de março. Entre 70 e 74 anos, 15 de fevereiro e 8 de março. 70 a 74 anos, 15 de fevereiro e 8 de março. 65 a 69 anos, 22 de fevereiro e 15 de março. 60 a 64 anos, 1º de março e 22 de março. Então, penso que são informações necessárias para tranquilizá-los, que, se Deus quiser, tão logo a gente encerre esse episódio que tanto danificou as nossas vidas em massa.